Obama declara apoio ao marido de brasileira que busca vaga no Senado dos Estados Unidos. No sábado, dia 5, o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, apresentou o seu apoio à candidatura do democrata John Fetterman, que busca uma vaga no Senado. Durante um comício em Pittsburgh, na Pensilvânia, ele destacou a importância de eleger o vice-governador do Estado e lutar contra o ex-presidente Donald Trump, e outros que criticam o resultado das últimas eleições. Este comício foi o primeiro de duas aparições de Obama em um Estado com grande disputa pelo Senado. Mais tarde, no mesmo dia, Obama e o presidente Biden se juntaram aos democratas da Pensilvânia em um comício na Filadélfia. O oponente de Fetterman, o republicano Mehmet Oz, o médico-celebridade, tem recebido a ajuda do ex-presidente Donald Trump.